A CIDADE NO BRASIL 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 Então, um dia... Temos que continuar com o que nós temos Não há temperatura, não há nada Nós temos que cada um E não há tempo para nós Oh! Nós temos que ir embora Oh! Nós temos que ir embora A diferença entre nós Nós temos que ir embora De fazer um lugar Ou depois wypàà, Sobre a luz Isso! O que é isso? 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 O que é isso?